O que eu peço a música, né? Volta da igreja! Volta da igreja! A gente não achou a igreja. Que dia é hoje? Já é 2 de abril, 2 de dez. Abril, vem abril. 2 de mais, 2 de dez. A gente tá mostrando o sítio do Felipe. Camila, a câmera tá aqui, não precisa gritar. Não, não precisa. Aprende a pessoa vai tudo. Vai, né? E amanhã vem a aula. E aí, trabalho, trabalho. Trabalho a tarde, adoro. Logo, logo, logo. Uma capilhosa. E aí, tchau, tchau. Pode tirar. Pode tirar. Proex. Proex. Ai, não, mas só. Dá um tchauzinho agora que eu vou fechar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.